Fala aí pessoal, na moral, de volta aqui com o canal Vamos Diversificar Beleza E trazendo hoje um vídeo de 10 curiosidades, ok? Hoje o vídeo que eu escolhi foi o 10 curiosidades pelo fato de fazer um tempinho que a gente não faz, beleza? E o tema que eu resolvi fazer vai ser sobre a lua, certo? Tipo, mas por que a lua? Eu escolhi a lua pelo fato de nós não sabemos tanta coisa sobre ela, certo? Que em algumas matérias, até mesmo na escola, né? Nós estudamos um pouco, só que não sabemos detalhadamente sobre algumas coisas que só pesquisas mesmo podem informar, beleza? Então eu escolhi esse tema aí, eu achei bem interessante e eu espero que vocês possam gostar do vídeo, certo? Se você já sabe do meu trabalho, que se é legal ou não, mas já deixa o seu like aí, certo? Deixa o seu like aí no começo do vídeo, espero que possa comentar dizendo se você gostou ou não do vídeo. Se não, me diga o porquê para que eu possa melhorar a partir disso, beleza? E não se esquece de compartilhar esse vídeo aqui em todas as redes sociais. O canal agora tem um Twitter e você pode seguir a gente lá que eu vou estar avisando quando irá ter vídeo, certo? Ou quando eu estiver fazendo a programação, beleza? Então se inscreve, compartilha, deixa o seu comentário, não se esquece de deixar o like, beleza? Então, vamos lá. Vamos lá pessoal, começando agora o vídeo de curiosidades. Então, curiosidade número 1. A Lua é tão grande que poderia ser um planeta. Ela é maior que Plutão, que foi rebaixado para o planeta Anão, que tem 66% do tamanho do nosso satélite. A Lua tem um quarto do diâmetro da Terra. Ou seja, a Lua tem um tamanho não tão específico, mas se ela for se comparar com outros planetas que já foram considerados, Ela teria um tamanho propício para se tornar 1, ok? Beleza. Segunda curiosidade. Cinco bandeiras norte-americanas continuam fincadas na Lua, mesmo 40 anos depois das passagens das missões tripuladas da NASA. Certo? Apenas 12 pessoas fizeram caminhadas lunares, certo? Então, mesmo depois de tanto tempo de expedições e pesquisas, beleza, na Lua, somente... Quer dizer, ainda continua, né? É isso. Ainda continuam cinco bandeiras na própria Lua. Cinco bandeiras norte-americanas. E somente 12 pessoas conseguiram fazer esse efeito de chegar até ela. Curiosidade número 3. Durante muitos anos, a NASA tentou encontrar a presença de água na Lua. Mas foi em 2009 que a informação foi confirmada pela agência espacial. Na época, a sonda Locross, que é uma agência especializada em observar a Lua, descobriu que na Lua poderia haver água, certo? A quantidade que foi encontrada na Lua foi de, basicamente, 12 baldes de água cheio, praticamente. Não é tanta coisa se comparar com o que nós temos aqui na Terra, com certeza. Mas já poderia ser o começo de uma nova tentativa de habitação na Lua. Ou seja, nós só poderemos habitá-la, se futuramente, eu acho que isso pode realmente acontecer, se a verde ter água, ok? É isso aí. Então, quarta curiosidade. Indiretamente, a Lua exerce uma importante função de proteção da Terra ao atrair asteroides. A Lua também serve como uma espécie de protetora de asteroides para a Terra. Uma primeira barreira para a queda de objetos. Isso se deve pelo fato de ser um corpo celeste que possui a sua própria gravidade. Criando a possibilidade de atrair, por exemplo, cometas e asteroides. Ou seja, a Lua, indiretamente, ajuda a Terra a não ser vítima constante de asteroides e cometas. Isso se dá pelo fato da Lua ter a capacidade de atrair esses objetos aí. Não é à toa que a Lua é cheia de crateros, certo? Curiosidade número 5. A Lua tem 4,5 bilhões de anos de idade. Nossa, hein? Bem velhinho aí. Curiosidade número 6. Ela está a 385 mil quilômetros da Terra. Se nós fizéssemos uma comparação, isso daria de carro, né? Esse percurso demoraria 130 dias para ser concluído. De foguete, 13 horas. E se você fosse na velocidade da luz, que é algo... Não acreditava, né? Você demoraria apenas um segundo e meio para chegar até a Lua. Curiosidade número 7. Os dias lunares são escaldantes e a noite é extremamente frio. A temperatura superficial varia de 150 graus negativos a 120 graus positivos. Ou seja, ela é similar à estrutura do deserto. Se vocês já ouviram falar aqui, em uma certa parte do dia é mais quente e a noite é muito frio. Curiosidade de número 8. Existe uma teoria científica que afirma que a Lua é resultado da colisão de um planeta chamado Theia e com um tamanho equivalente ao de Marte com a Terra. Tal teoria é conhecida dos astrônomos como Big Splash. Então, essa teoria aí, ela afirma sobre o surgimento da Lua e de que ocorreu há milhões e milhões de anos atrás, certo? O choque entre um planeta chamado Theia, certo? Chocou-se com a Terra, acredito eu. Que ao chocar, ocorreu uma grande explosão e se formou a Lua, certo? Os astrônomos denominam esse processo aí como Big Splash, beleza? Curiosidade número 9. As primeiras observações da Lua com telescópio são de novembro de 1609 e foram feitas pelo grande gênio italiano Galileu Galilei. Isso aí, acredito que vocês já devem ter estudado, beleza? Que Galileu, ele foi um dos primeiros grandes gênios a poder ver a Lua com um telescópio, já que naquele tempo estava se desenvolvendo, beleza? Então, a nossa décima e última curiosidade fala que... De acordo com certos especialistas, certo? A Lua, ela pode ser vista de outros planetas, além da Terra, como Mercúrio e Vênus. Já em Marte, se você possuir um telescópio muito potente, você conseguirá ver a própria Lua também, ok? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esquece de deixar aquele seu like, dar o seu comentário, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal, beleza? Espero que vocês possam ter gostado do conteúdo que eu trouxe hoje, beleza? Logo, logo terá mais vídeos assim. Então, se você tem a sua opinião, acha que eu posso fazer outro 10 curiosidades sobre um tema que você gosta, deixe aí embaixo, pode ser escolhida para o próximo vídeo, beleza? Então, é isso aí. Obrigado por todo o apoio. Já somos mais 70 diversificados, beleza? Então, é isso aí. Vamos chegar junto. Esse mês, a meta é bater os 100 inscritos para que possamos ter o vídeo especial, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Obrigado por tudo. Compartilhe com seus amigos, mostre o canal, se inscreva. E é isso aí. Obrigado por tudo, pessoal. E até mais!